Chão de bruxa Chão de bruxa as mulheres que assumem seu poder pessoal As que não tem medo de serem livres Chamam de bruxa as mulheres que cheiram a ervas E que as cultivam em seus jardins Chamam de bruxa as mulheres que ensinam brincadeiras às crianças E brincam com elas, mesclando a mestre e a aprendiz Chamam de bruxa as mulheres que sonham seus encantamentos Que encontram respostas no vento Que sentem o cheiro da chuva chegando com as nuvens ainda leves de água Chamam de bruxa todas as loucas que falam com seus bichos As que se encantam com pássaros Que se comovem com seus cantos Chamam de bruxa as mulheres que trocam um par de sapatos novos Por um passeio na praia e uma ida ao shopping Por um banho de cachoeira Chamam de bruxa as mulheres que caminham descalces Que secam cabelo com a brisa da manhã Que se entregam ao luar com a mesma intensidade que uma loba uiva Nas noites de lua cheia Chamam de bruxa as que fazem ungüentos Preparam chás Penduram ervas nas janelas Que se sentam na terra e trocam com ela a sabedoria mensal imersa em seu sangue sagrado Chamam de bruxa todas as que encontram em seu canto sagrado E nas marcas de seu rosto o mapa de sua sagrada jornada Chamam de bruxa aquelas que têm como templo as estrelas e o firmamento Como sagrado as águas que correm pelos campos E firmam seus passos no solo que as sustentam Chamam de bruxa as que se abençoam por serem mulheres benditas Geradoras de vida Cuidadoras por natureza Fênix por natureza Ainda que esmagadas diariamente pela hipocrisia humana Chamam de bruxa as que brilham Mas que caminham sob o manto da simplicidade Chamam de bruxa as que iluminam Mas que caminham por entre as sombras Levando sua luz aos que necessitam Sem julgamentos Apenas no acolhimento da alma Chamam de bruxa as que possuem a coragem de ser quem são Sem medo, apenas com o coração repleto de amor E que em seus intentos Espalham sementes do bem Pelos corações que se abrem Para que elas possam entrar Chamam de bruxa as mulheres repletas do poder de si mesmo Que assustam por serem diferentes Mas que encantam quando compreendidas e respeitadas Pois não precisam ser aceitas Não precisam da aprovação de ninguém Para serem as mulheres de poder que são Chamam de bruxa as mulheres de poder de ser quem são Seamos bem quando cond unload suas pornze城 As mulheres de poder se ad있는 Tchau.